Eliane, eu não tenho vontade de fazer as técnicas, eu já ouvi isso tantas vezes e é muito engraçado gente, que eu tenho até um depoimento de uma pessoa que ela comprou vários holos e ela comprou novamente o aulo 7 e foi no aulo 7, em virtude da vida dela ter piorado muito, que ela achava que as técnicas eram balela, ela assistia as aulas sempre buscando um conhecimento a mais, sempre buscando um conhecimento a mais, sempre buscando mais um conhecimento em alguma coisa que eu faço de errado, preciso aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais. O treinamento aulo cocriação, ele tem uma metodologia 100% assertiva, o treinamento vai funcionar 100% das vezes que o curso for concluído com sucesso, então todas as vezes que vocês fizerem as aulas e as técnicas, você vai ter 100% de resultados todas as vezes, do contrário o resultado é proporcional ao quanto de interesse você teve, então essa pessoa, ela nunca fez as técnicas, por isso que ela achava que as técnicas eram balela, não tinha vontade, não queria fazer e tudo mais. E aí, a vida dela piorou muito, não porque ela não fazia as técnicas, mas porque não fazia o processo correto, não conseguia fazer a vida andar, e não era só meu curso, essa pessoa fazia todos os cursos que vinham pela frente, inclusive estava se formando para ser um terapeuta. E aí, num dado momento para perceber que a vida não ia para frente, essa pessoa resolveu realmente, né, o aulo cocriação tem tantos depoimentos, tantos depoimentos, as vidas das pessoas totalmente transformadas, porque caminha não. Então, essa pessoa resolve fazer o treinamento corretamente. E ela que me contou que ela já tinha feito duas vezes e ela fazia de qualquer jeito, ela assistia a aula que ela queria, ela assistia não sei o que, não fazia as técnicas, porque não tinha vontade, porque não tinha tempo, tinha suas desculpas. E aí, nesse momento agora no Aulo 7, essa pessoa que é um homem, ele começou realmente fazer o treinamento certinho. E os resultados dele foram tão surpreendentes, mas tão surpreendentes, que cerca de 20 dias ele deu o grande salto de 8 anos da vida dele. E aí ele veio me falar que ele deu depoimento, que ele não achava importante fazer as técnicas. E aí ele começou a fazer, porque era a última coisa que ele poderia tentar, com base nos depoimentos que ele assistia todos os dias nas redes sociais. E aí ele deu o grande salto. Então é importante você entender que fazer apenas as técnicas também não vai ter nenhum resultado, porque o teu despertar vem da consciência. Ao mesmo tempo, você fazer apenas o treinamento, que seria a tua consciência evoluindo e despertando, também não vai funcionar, porque as mudanças necessitam das técnicas. Então ele tem uma metodologia que é técnicas mais consciência de conhecimento através das aulas. Então sim, é importante com que sejam feitas técnicas, ao mesmo tempo com que seja importante com que você assista às aulas no teu tempo sim, mas os dois processos são extremamente determinantes para que haja uma mudança neural, uma mudança biológica. Porque as técnicas vão mudar a química do teu cérebro, vai mudar o teu corpo, vai mudar a frequência do teu campo. O conhecimento não tem esse poder. Apenas saber as aulas que eu dei não vai mudar a química do teu cérebro, não vai mudar as tuas células, não vai mudar o teu DNA. Não vai mudar a tua mente, não vai mudar a tua frequência. Ao mesmo tempo, apenas fazer a técnica não vai mudar também, porque a consciência necessária para ver uma mudança na tua vida, para que essas mudanças possam ser absorvidas e processadas, também não vai existir. Então, as pessoas que fazem a técnica, as técnicas, e fazem as aulas direitinho, 100% delas têm resultados. É por isso que a gente posta depoimentos todo santo dia, para que você possa ver que se acontece com uma pessoa na face da terra, acontece com todas, né? E o curso, ele equivale a 5 anos de terapia. E ele é muito bem arquitetado. No momento que eu faço uma limpeza pesada, a próxima técnica te levanta de onde você está, te limpa, aumenta, equilibra a tua frequência. E aí eu te coloco lá em cima. Na próxima aula, eu vou te desmanchar. Eu vou limpar no fundo da tua alma. E aí a próxima técnica vem e te levanta de novo. Todo ele estruturado para que não haja catarse, para que não haja desequilíbrio. Então, é só seguir. E você tem ali uma formação completa em cocriação da realidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho